Fala moçada, beleza? Acabei de chegar da pescaria, não tomei nem banho ainda. O que eu vou fazer? Lavar as minhas carretilhas, lavar todo o material de pesca que teve contato com a água do mar. Então, isso aqui é um procedimento que é importantíssimo ser feito, eu falei que eu ia fazer, estou aqui mostrando para vocês. Sempre que você voltar de uma pescaria do mar, você tem que fazer isso com as suas carretilhas. Seja ela da ISEM ou não, seja ela marinizada ou não. Estou aqui com uma Shotokan, que não é marinizada. Estou aqui com uma Yoshi, que também não é marinizada. Essa aqui vai estar nas lojas já já para vocês. Se ela fosse marinizada, também teria que passar por esse procedimento. Isso aqui a gente chama de adoçar o material, que é tirar a água do mar, tirar o sal dela o máximo possível. Estou aqui também com a GoPro, que eu usei na pescaria, estou gravando com a outra. Também tem que lavar, tá pessoal? Eu lavo porque fica sal e acaba estragando a carretilha. Estou com a GoPro. Estou aqui com molinete de água 1000, também utilizei hoje. Então, eu vou lavar tudo aqui. O que eu faço primeiro? Eu abro a carretilha, tiro a tampa, tiro o carretel, deixo ela assim. Então, eu faço isso com as duas. Beleza? E aí, aqui eu começo a lavar. Então, eu vou abrir a água aqui e vou começar a lavar. Não sei se vocês vão me ouvir direito aí. Aí vocês vão poder ver. Só passar água, tá galera? Passa bastante água. Beleza, o outro. Estampas. E aí, aqui eu escolho da carretilha. E aí, aqui eu escolho da carretilha. Abre a sintonia fina. Beleza. Beleza. E aí, aqui molinete. E aí, aqui molinete. Beleza. Feito isso, galera. Eu vou deixar esse material aqui, de hoje para amanhã, na sombra, para ele secar. Então, eu deixo aqui, eu deixo o gosto de deixar na tábua, porque ela é inclinada. Aí, aqui, ele escorre bem a água e vai secar. Amanhã, quando secar, eu vou finalizar para vocês. Dar uma lubrificada, vou mostrar como é que eu faço, tá? A GoPro também, para quem usa aí, eu gosto de lavar. Meu celular eu lavo também. Tudo que vai em contato com o mar, eu lavo. Alicate, alicate de condensão, eu lavo também. E as varas eu lavo no banho. Beleza? Então, é isso. Esse é o procedimento. No mínimo, tem que fazer isso. Eu tenho certeza que tem gente aí que entende muito mais do que eu e que conhece muito mais e pesca no mar há mais tempo. Pode dar as dicas aí. Então, deixe nos comentários alguma dica. Esse é o procedimento inicial. Amanhã, quando tiver tudo sequinho, vai secar o natural aqui. Eu vou montar elas, lubrificar e vou mostrar para vocês, tá? Então, aguardo aí que amanhã eu continue esse vídeo para vocês. Valeu! Bom, meus amigos, finalizando aqui então. Já estamos no outro dia, né? Está tudo sequinho. Eu vou lubrificar aqui para vocês como eu faço, tá? Acredito que tem gente que possa fazer diferente. Mas, via de regra, é assim que eu faço. Quando você adquirir uma carretilha, provavelmente, né? Se for uma das 100, eu posso garantir isso para vocês. Vocês vão receber um óleo. Beleza? Então, esse aqui é um óleo especial para rolamentos, tá? Se você não tem, você encontra no Mercado Livre. Tem lá para vender. Tem de diversas marcas. É bem fácil, tá? Na pior das hipóteses, você pode usar um óleo Singer. Aquele óleo de máquina fino, tá? Ou óleo... Tem também óleo para dentista, que também é bem fininho. Mas, se você adquirir uma carretilha da I-100 ou alguma carretilha, às vezes vem, tá? As da I-100, todas elas vêm. Beleza? E aí, você usa esse óleo aqui. Bom, vamos começar aqui pela carretilha. Pessoal, uma coisa que eu não falei lavando, uma coisa que o pessoal faz, é colocar em imersão. Encher um balde de água e botar a carretilha dentro. Não façam isso, tá? Porque o sal que tiver na carretilha, ele vai diluir na água e vai acabar entrando na carretilha. A gente não quer nada de sal aqui dentro. Então, lave só por fora, do jeito que eu fiz, tá? Você pode jogar água aqui dentro, não tem problema. Mas não faça imersão da carretilha na água, num balde, alguma coisa assim, porque ela vai diluir o sal e aí o sal vai penetrar em toda a carretilha. Ok? Outra coisa sobre óleo, não usem desengripante, tá? Não é interessante desengripante na carretilha, nos rolamentos. Por fora, para limpar ela, ok. Mas não passe desengripante em rolamento, tá? Desengripante não é óleo. Bom, vamos lá. Como é que eu faço? Primeiro, eu coloco uma gota de óleo aqui. Aí, ó. É uma gota, tá, pessoal? Então, uma gota aqui no sistema de tração da carretilha, né? Tem o rolamento aqui interno do pinhão. Beleza? Uma gota neste rolamento aqui do sistema de sintonia fina. É uma gota só, tá, galera? Não é para encher de óleo. Aí, aqui, ó. Na tampa da carretilha, temos mais um rolamento aqui, né? Até tem um pouquinho de água dentro. Eu vou bater aqui para tirar esse restinho de água. Pronto. Uma gota de óleo. Beleza? E aqui no carretel, a gente tem mais um rolamento. É uma gota de óleo. Isso aqui é o suficiente, tá? Aí, você vai fechar a carretilha. Vai colocar de volta aqui o carretel. O carretel. Vai fechar a carretilha. Ó, tem essa travinha aqui, tá? Então, você não tem perigo nenhum de abrir. Aí, eu já aproveito e fecho aqui. Óleo, tá, pessoal? Graxa é só em engrenagens. Rolamentos vai óleo. Beleza. Aí, eu coloco mais uma gota de óleo aqui na manivela para pegar esses rolamentos da manivela, tá? No caso da Atamar, esse W não precisa porque ela não tem rolamentos aqui. Porque ela é específica para o mar. No caso, as outras carretilhas aí vão passar. Beleza? Ok. Via de rega tá ok. Aqui, a gente tem o devonador e a unha. O que que acontece aqui? Aqui, o ideal é graxa, tá, pessoal? Só que assim, normalmente eu só faço essa parada para passar graxa quando eu abro ela toda. E aí, eu passo a graxa aqui também. Isso mais ou menos a cada 3, 4 meses. Para quem pesca um pouco menos, aí dá para aguentar até um pouco mais, tá, pessoal? Mas eu recomendo aí que para quem pesca no mar, como a gente lava muito carretilha, a cada 3, 4 meses, passar uma graxa aqui. Mas, o que que eu faço? Eu coloco uma gota de óleo aqui, só para manter lubrificado. E a graxa que está aqui, ela acaba diluindo um pouquinho com esse óleo e fica show de bola, tá? Então, aqui, ó, tá beleza. Tá pronta a nossa carretilha. Deixa o freio sempre soltinho aqui. Estaria pronta aqui para guardar para o próximo uso. Beleza. O molinete, é interessante a gente também fazer a lubrificação dele, tá? Então, eu vou abrir ele aqui. Vou tirar aqui a manivela. Ok. Beleza. Uma gota de óleo aqui, ó. Ok. Uma gota de óleo aqui neste enrolamento que tem aqui no distribuidor de linha. Beleza. Vai entrar. Aí, eu coloco uma gota de óleo aqui em cada lado. Ok. Beleza. E uma gota de óleo aqui no carretel, ó. Beleza. Fechou. Aí, é só montar. Novamente. Veja o ponto certo aqui. Aí, encaixou. Aqui a gente fecha. Ok. Uma nivela. Ok. E aqui, é só fechar. A mexidinha. Já era. Tá lubrificado para a próxima pescaria. Beleza, pessoal. Então, é assim que eu faço. Toda vez que eu volto numa pescaria no mar. Toda vez que eu volto, eu lubrifico. Ah. Aqui, eu ia esquecendo. Aqui é importante também, ó. Pessoal. Uma gotinha de óleo aqui. Uma gotinha de óleo aqui. Beleza. Por capilaridade, ele entra, tá, pessoal. Isso aí é tranquilo. Então, tá aí, pessoal. Essa é a minha dica para uma manutenção prévia. Uma manutenção básica da carretilha. Para a próxima pescaria. Importante. Eu sei que tem gente que só passa água na carretilha. Tudo bem, pessoal. Mas eu prefiro fazer assim. Para a questão de durabilidade do equipamento mesmo, tá. Então, toda a carretilha sua aí. Seja marinizada ou não. Faça esse tipo de procedimento. Que ela vai durar muito mais para você. Beleza? Então, é isso aí. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.